O HOUSE IS MINE Contra mim, decidiram a favor do meu adversário Os 3 júris decidiram A favor dele e deram-lhe a vitória E também acho que o Silvio De certa forma também admitiu Que de facto ele foi o merecedor Dessa mesma vitória. Amigos, aqui é um aspecto Silvio esteve a fazer os treinos antes de Começar o episódio E depois reparei ali na Health Report Year and Year in Juries Isto aqui tem a ver com o que amigos Por causa do treino Vou ter menos 5 Left Hand Power Neste caso a mão esquerda Menos 5 e de menos 5 de takedown Por causa de lesões que o meu próprio Lutador tem Deve ser por aí. Entretanto o Silvio já fez uns upgrades No boneco Em termos de Diferentes socos, diferentes pontapés O pontapé de frente também Tivemos uma diferençazinha Vamos ver como é que vai correr O Silvio vai lutar contra o Raes Que é o 41 O Silvio é 42 no ranking Vamos lutar contra o 41º Por isso é um combate que se quer ganhar Para ultrapassar O bicho E vamos ver se é isso que acontece Temos ali o nosso recorde 4 vitórias e 1 derrota Por decisão unânime Assim é que é Acho que é um pouquinho de isso mal Dos Juries Vamos ver se Hoje Voltamos às vitórias E metemos ali o número 5 O que vocês gostam É de ganhar E vocês também gostam De ver o que vocês ganham Raes vezes Lutbrook Está a 41 contra o 42º Não me vos menti Ele vai o Lavigne Apresentar a situação Espetacular Ringa do UFC Octagon E aqui ele está Pronto para fazer A Ragnar Lutbrook Pronto para uma nova batalha O Muay Thai É a nossa Forma de lutar Amigos Já tivemos Grandes combates Grandes As 4 grandes vitórias Mais um combate Não estou com a coisa Mais ou menos Mas vamos contabilizar Os oficiais Foram 4 vitórias Muito boas Já a outra vez Contra o americano Amigos O americano Que também era A nacionalidade do Medina São Tom Henrique Que nos derrotou No último episódio Vamos ver se ele consegue Desta vez Levar a melhor Os portugues Versus os american Normalmente neste desporto Os americanos São muito bons Isto está a 42 Quanto a 41 Eu não sei Que rank é que era o outro Mas acho que era 30 e tal São Tom Henrique Mas ver o que é que isto vai dar Amigos Não combati desde então Desde Não fiz nenhum combate em O A moça já também se aproximou Na situação Estão a ver este pontapé Amigos Este pontapé é novo Calma Estão a ver este pontapé Estão a ver este pontapé Este pontapé É novinho É novinho E é uma técnica Muito boa Estão a ver este pontapé Olha, sai do canto, sai do canto. Aqui já experimenta. Aqui bem na defesa. Oh, o que ele fez o forno. Ele lança o canto. Sacana do meu que ele me deixou o nariz. Wow. Um bocado de zamboada. Este gajo também é do main. Está ai. O gajo está a fazer sempre. Ele deve ser mal no chão. Olha o malarista. Me luta com o kick. Não. Não. Agora ficou o Bananato. Estou cansado. Um bom trabalho. Um bom trabalho. 30 segundos. E tem um descanso. 20 segundos. Aqui vamos. Não deu nada. Não deu nada. Já me fez aqui um fucking de um golpe. Já lhe puse também o olhado de lenços. Este é o nosso adversário. Não está nada bem tratado. É aliado. Ele é rígido. Tem ali o olhado de lenços. Mas de resto o gajo é rígido. Vou limitar o pontapé. Que se aguenta o banho. Olha aqui este soco espetacular de Ragnar. E este pontapé também. Este foi o que lhe pôs o olhado de lenços. De certeza. Foi de certeza amigos. Espetacular. E aqui outro. 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 Brutal. Estes movimentos. Vamos para o segundo round. Bora vamos. Estamos ready estamos. E o EF6. Já vos vou dizer o EF6. Olha só. Olha só. Olha só que vai arranjar o... Mas já o lançou no início. Mas já o lançou no início. Mas já o lançou no início. E agora. Acabá-se de frente disto. Ai não conheces. Ai não conheces a tática do Ragnar Lottbuki. Ai tu já o conheces. Ah tu toma lá isto. Toma lá isto. Toma lá isto. Toma lá mais um. Toma lá mais outro. Toma lá. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Dois mais um. Dois no outro. Já foi. Já foi. Já foi. Toma lá. Deve ser. Toma lá. Ragnar Lottbuki. No segundo assalto. Apanhámos o distraído amigos. Metemos-o no chão. E acabou para ele. Que o Sussan é assim. Buanda só que você se situa. Veram ou não? Oh meu Deus. Até me meti a soar. Ele não sabe. Quando a Ragnar mete em cima deles. É só. E voltamos às vitórias amigos. Eu não sei ganhar de outra maneira. Também é uma verdade. Ainda não ganhamos um combate. De maneira diferente. Que não esta. Em cima deles. Que é ó. Já ganhamos uma vez. Com os juízes. No primeiro combate. Sei que eles não. Ganhamos pelo juízo. O Sannabafalken fez-me ali um rejogão. Que aquilo agora vai ser um problema para quezer. The King. Ragnar Lottbuki. Winner by knockout. The King of the Kings. Aí está ele. Bandeira portuguesa. Ele é sueco. Mas defende as cores da seleção portuguesa. Suspeito. 5 vitórias. 1 derrota amigos. Estamos vivos. E certamente subimos no ranking. Aqui está o resultado dos combates. Aqui o George Jensen. A ganhar o Mizugaki. Foi o top combat da noite. Subimos de 40 e tal no fans. Para 59 mil. Quase nos 60. Ganhamos mais 950 pontos. As 950 pontos. Isso vai fazer magia. E aumentar. O Ragnar. Para que ele venha ainda mais forte. No próximo combate. Na próxima semana amigos. Não podem perder esses episódios épicos. Todas as quartas-feiras no canal do Silvio. Temos episódio combate para desanoviar do FIFA. De NRA. Da WWE. Temos sempre pouco combate semanal. Do UFC. Espero contar com o vosso apoio. Deixem aqui o likezão. Comentários. Dicas. Já sabem. Já sabem que isto também sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau.